Alain Manc é presidente do Conselho de Administração do Jornal Le Monde. Com uma larga carreira na gestão de empresas, é também um dos pensadores mais respeitados em França, com uma extensa obra publicada. Além das funções que desempenha no Le Monde, Manc apresenta também o programa de televisão. A Euronews foi falar com ele sobre a França e o futuro da Constituição Europeia. Bem-vindo à Euronews. O senhor pensa que a França soube posicionar-se no debate nesta dialética Europa Social-Europa Liberal nestes últimos anos? Com certeza que a mitologia Europa Social-Europa Liberal desempenhou um papel importante no não, no referendo. Isso é evidente. Mas os franceses enganaram-se e não foi a primeira vez. Há uma derrapagem do espírito coletivo francês desde há 12 anos. Digo 12 anos porque, como que por acaso, isso coincide com a chegada ao poder de Jacques Chirac. Os franceses que tinham aceito o mercado, as regras do jogo, a globalização, voltaram atrás. Por que razão? Porque vivemos em desequilíbrio desde 1995 e isso é um problema de política interna. A direita francesa colocou no poder, em 95, uma pessoa que não é de direita. Então, será que tudo isso teve um reflexo negativo no papel da França na Europa? A influência francesa foi sempre muito importante. Evidentemente, como lhe disse, os franceses estão ausentes e vão ter que espiar esse crime. Tudo o que tem a fazer é tornar-se melhores construtores da Europa, mais modernos, menos decisivos, menos arrogantes. E depois devem propor uma solução de saída da crise. O senhor refere-se a uma crise ligada ou não no referendo? Penso que os franceses começaram a medir os efeitos devastadores desta atitude suicida e que é preciso um esforço empírico para sair dela. Este é um debate muito interessante nas presidenciais. Entre os três principais candidatos, há dois, Seguilene Royal e François Bayrou, que dizem que só um novo referendo pode refazer aquilo que um referendo anterior desfez. É uma concepção que eu considero muito perigosa, porque nos expomos ao risco de um novo não, que será definitivo e devastador. Acho que a posição de Sarkozy, deste ponto de vista, é bastante mais pró-europeia. O que diz ele, fala de um mini-tratado, mas isso apenas por razões de consumo político. Mas não acha que paradoxalmente isso pode dar argumentos aos que são contra, de um ponto de vista da esquerda ou da extrema-esquerda, que são contra a União Europeia porque vêem como um espantalho que encarna a globalização. O que é que protegeu, de certa forma, esta Europa do resto do mundo? Onde está a preferência comunitária, usando as mesmas palavras que são usadas na campanha francesa? O euro? Se não houvesse euro, os maus alunos da Europa, que por acaso são os três principais países da Europa continental, teriam mergulhado em grandes crises de recessão. Se a Europa é liberal, no seu seio, está relativamente protegida do exterior. Devemos considerar que é um modelo de sucesso. Na realidade, a verdadeira polémica entre a França, uma certa França e a Europa, está ligada, mais que à Constituição, a questões concretas. Penso que há um enorme problema em termos de política de concorrência. Ou seja, penso que face às ameaças que circundam a Europa, precisamos de constituir gigantes europeus. E por isso, precisamos de nos adaptar minimamente às exigências da concorrência interna. Vivemos num mundo onde o controle das empresas é o campo de uma batalha estratégica. O patriotismo económico à escala de um país é a maior idiotice que se pode inventar. O patriotismo económico à escala europeia é uma necessidade. Tudo o que tem a ver com transferências de poder para a Comissão Europeia satisfaz-me plenamente. Sou, por exemplo, a favor de algo que hoje está completamente afastado. Deve haver uma golden share que proteja as empresas energéticas europeias de eventuais tomadas de controle por parte de empresas não europeias. A meu ver, esta golden share deve estar nas mãos da Comissão. Mas isso não deixa de ser protecionismo? Digo simplesmente que é preciso protegermos dos países que não respeitam as leis da reciprocidade. Isso quer dizer que não temos que nos proteger dos indianos nem dos brasileiros, mas temos que nos defender dos russos e dos chineses. Pensa que uma França com um novo presidente que faça propostas como essas aos parceiros da União é capaz de recuperar o terreno perdido em termos de influência? A França só pode recuperar esse lugar importante no que toca às propostas quando resolver o imbróglio gerado a respeito da Constituição. Há um preço a pagar para sair do mal que fizemos. Uma vez pago esse preço, podemos voltar a ter uma força de proposta. Mitterrand teve um sucessor que nunca foi um verdadeiro apeu, que foi sempre incapaz de fazer um sacrifício, por mais pequeno que seja, em nome da Europa. Ele confundiu a Europa com a defesa dos agricultores da região dele. O problema das instituições francesas é que vivemos numa monarquia absoluta. Se nos enganamos de rei, pagamos caro. Você o pagou caro. Obrigado. 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 Obrigado.